Obrigado. 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 Obrigada. Aplausos Portanto, nós vamos começar a ter esse cheiro que nos vai vencer um belo tempo. Aplausos 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 Não tens corpo, nem pátria, nem família Tão curvas aos juros dos tiranos Não tens preso na terra dos humanos Nenhum tempo de terror És a essência dos anos Que vem e foi És a carne dos deuses E o cheiro das pedras E a candura do instinto És aquele alimento Que em parte do qual Anda para mim És a graça da vida Em toda a parte Ou em arte Ou em ser de uma dada És o cravo da meia Ou a moça no espelho Que o peixe de ver Subsoada-se És um verso Que tem Que traz consigo a força do que diz És o jeito Que tem Antes do mestre O aprendiz És a beleza Enfim És o teu nome Um milagre Uma luz Uma harmonia Com dias em traço Mas sem cor Sem fássica E sem família O teu repouso E te para O teu regaço A beleza De Miguel Dosa O teu regaço Agradecí-la 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 Estarei de mente Grito aos metais E é tão grande Sofrimento Que parece não ter fim Grito triste O meu lamento Tropeço Ao fugir de mim Sinto o meu corpo vazio De ânimo Para viver Grito no meu desvario Acabo por desfalecer E grito calada De coração negro Não me quero dizer nada Milito no meu Em silêncio Eu grito Todo o meu pesado Quero ir Mas fico Pois temo E raro Grito bem alto À lua Onde perdi o olhar Rasgo a roupa Fico nua Numa noite sem o ar Grito no negro Vestida de dor E guardo segredos Que causam o amor Grito assim à vida A correr na rua E vou atrás dela Da minha E da tua E com as mãos nuas Afago o pé Janelas fechadas Gritos Peito o pé Grito o peito Ainda Frito E sem sentimento Não quero viver assim Neste terrível momento E fujo de mim aos gritos Quero estar noutro lugar Mesmo me mudando de sítio Eu tenho de me levar E grito nas noites Sonhos repetidos Passo o olhar do meu E vidros partidos Estilhaço as sombras Das trevas Daí o fim Grito, grito, grito Chamando por mim O grito É já só junido No silêncio Da tristeza O meu corpo Escais ao grito De energia E de pureza Este poema Livro é de Alça Amina E de colegas Felia Tomares Permitam-me duas palavras breves Sobre Antes de ler o problema Que traz hoje aqui Por vezes Não escutamos As falas da vida E voltamos-lhe as costas Há quem escute Essas falas E as transforme Em poesia Vou ler O poema A vida Do nosso colega E amigo Manuel Martins da Silva Sou eu O teu sorriso Breve e leve Quem sonha Sou a rancheta Do teu arco O dedal Que protege Dos teus medo A sereia Que te encanta A brisa Que me desmenteia Sou a marzia Que tem novena O olá Que ouve Onde estás só Sou as asas Da caibota Que te faz planar Sou a laranja Sumarenta Da tua doçura O fósforo Que ateia A noite Sou o dado Da tua sorte O trunfo Do teu jogo Sou a cor azul Do céu azul O timoneiro Da tua barca O teu rumo Para o bom corpo Sou a larga Que também escorre Com as tuas Quando chora Sou a gargalhada Que ri com a tua alderia O abraço Amigo Irmão Sou eu O teu sonho Sou eu E podes chamar-me Sorte Destino Fé Anjo Ou morte Podes mesmo Chamar-me Com o teu nome Porque não sendo nada Sou vida Em ti Manuel O que é que está Ainda não é isso O gente vê É o gente o amor É o gente o barco do ar É urgente destruir certas palavras, óbvio, solidão e crueldade Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas É urgente descobrir rosas e rios e manhãs peladas Cai o silêncio nos outros e a luz impura até doer É urgente o amor, é urgente permanecer Hoje é muito andado O meu baú Hoje abri o meu baú O que eu fiz, não sei bem Tenho estado resguardado Eu não te mostro a ninguém Ele é muito especial Tudo lá dentro é meu Não tenho jogos, nem dinheiro São memórias, creio eu E creio, porque penso, que as memórias tenham vida Aquela que já vivi e a outra, indefinida Começou organizada, encontrei tudo arrumado Só escolhi o que queria O resto, rumo, de lá Comecei lá pelo sonido Imagens de menino e de criança Com bonecas a brincar Ou ensaiando pela dança Mais vezes, brincava só Outras, tinha companhia Uma menina alma Nem sei como a entendia E continuei a busca Para ver o que lá estava Fui sorrindo pelos olhos Para ver o que encontrava E cheguei a adorcer Com umas indecisões Ora perdida no tempo Ora algumas frustrações Não me tentou esta fase É um tempo de repressão Difícil de compreender O porquê dessa opressão E não me agrada este universo Nada tem de interessante Vou mesmo passar à frente Adiante Adiante Olha, olha Estou de ver Às voltas Com os meus livros É que tenho de estudar Então E os meus amigos Estavam lá a escritar Grupo bem interessante Só mesmo ao fim de semana Havia Cantão Andante O projeto de senhora Se começa a desenhar Estou já de verdadeira Paixão Quase a desbontar Cabelos Muito armados Com laca para segurar E parecia ser mais velha Era moda A circular Já encontrei a gaveta Onde guardei esse dia Foi o meu casamento Emoção E alegria Que fase linda Da vida Que me prende A atenção Bem dona do meu nariz Estava bem No coração A dois E tudo A rolar Sem qualquer dificuldade Aproveitei esse tempo Para passear À vontade Fazer crescer a família O que foi que aconteceu Chegou então a sogonha E um rapaz Me ofereceu Não sei como explicar Por bater do coração Neste lugar do baú Tive uma grande emoção Tão intensa como aquela Sola que aconteceu Quando vi nascer o meu neto E o meu filho Que me deu Agarrei-o bem a mim É o meu melhor presente Gosto de viver Por perto E mostrar A toda a gente É tempo De encerrar As memórias Procurridas E que tenho tempo De contar A história Das nossas vidas Deixo mesmo A minha filha Em merecida Homenagem Aos belos pais Que tomaram Esta minha Personagem A díblia Vossá Aplausos 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 Aplausos